Quando falamos em agricultura tropical, lembramos de Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, presidente executivo da Abramilio, que nos deixou hoje. Sobre o legado de Paulinelli, eu converso agora com José Luiz Tejom, coordenador Agribusiness Center da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Boa tarde, Tejom. Simone, poxa vida, o tema que nos reúne aqui é um tema triste, mas de muita importância e jamais será esquecido da história do Brasil e do mundo. É uma grande perda, é um luto aí para a agropecuária brasileira. Agora, Tejom, como é que você destaca Alisson Paulinelli? Olha, tem uma frase que Winston Churchill, na Segunda Guerra, utilizou a respeito dos heróis da guerra. Ele dizia que nunca tantos deveram tanto a tão poucos. O Alisson é uma dessas personalidades, porque nunca tantos, hoje mais de um bilhão de seres humanos no mundo, deve a Alisson, aos guerreiros ao lado de Alisson, não esquecendo de Cirne Lima, que o antecedeu. Essas pessoas são fenomenais. Agora, o Alisson foi de uma coragem, de uma bravura, de uma visão simplesmente espetacular, porque ele colocou de pé ali algo que ninguém acreditava que seria possível, o Brasil produzir em terras fracas e alimentar o planeta cada vez mais. Nós somos a grande possibilidade de sustentação do mundo para os próximos 30 anos, vamos para 10 bilhões de pessoas. E é no cinturão tropical, como, aliás, Alisson sempre dizia. A agricultura do futuro não é mais no clima temperado. A agricultura do futuro é no mundo tropical, no cinturão tropical. E o trabalho feito na Embrapa de mandar cerca de mil brasileiros estudar pelo mundo afora, trazer para o Brasil a ciência e o conhecimento, adaptá-la, realizá-la, criar uma embratera, a extensão rural que levava esse conhecimento para milhões de produtores. Um espetáculo simplesmente gigantesco, uma contribuição do saber, do conhecimento e com outros ângulos também. O Alisson era um apaixonado pelo cooperativismo, pelas cooperativas. As cooperativas hoje representam quase 60% da nossa produção, 55% da nossa produção, reunindo mais de um milhão de agricultores. E o Alisson, eu não posso esquecer de uma última conversa que tive com ele, nos lembrando a alma, o coração desse ser humano. Ele falou assim, João, nós somos grandes produtores, conseguimos aprender a fazer muita coisa, nós somos a quarta maior agricultura hoje do mundo, responsáveis por quase um bilhão de seres humanos, mas não vamos esquecer que nós temos 4 milhões de agricultores famintos no Brasil. Ele chamava a atenção para a inclusão de toda essa gente da agricultura, gente com terra, mas que está fora do processo produtivo. Então, Alisson, além de visionário, um ser humano, é simplesmente espetacular, viu, Simone? É, você falou bem, foi um grande visionário aí quando a gente fala da criação da Embrapa, na produção do Cerrado aí. E também não podemos deixar de lembrar, não é, Otejão? O Alisson, ele foi indicado duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz em favor da segurança alimentar do Brasil, não é? Sem dúvida, eu diria que ele é o nosso, o nosso cara da paz. Aliás, como o Roberto Rodrigues, outro querido amigo, diz, o agro é paz porque é alimento, então ele é o nosso Nobel da Paz eterno. E tem uma outra observação interessante, quando a gente olha outros ângulos, que não é somente o aspecto agronômico, do desenvolvimento todo envolvendo essa tomada do Cerrado, o Alisson, ele tem, ele me disse numa conversa que eu tive com ele, que, por exemplo, a democracia é o melhor sistema de governo do mundo, mas tem uma regra sagrada em todos os lugares, exige organização dos setores. E ele me disse, quem está organizado, faz, quem não está organizado, recebe mal feito. E ele acrescentava para mim, esse papo que eu tive com ele foi em Janaúba, Minas Gerais, num encontro com 500 produtores lá, e ele falou assim, não creio mais em governo. A sociedade civil organizada participando é fundamental para irmos ao futuro. Uma visão estratégica de realidade política, de programa de Estado maravilhosa do Alisson Paulinelli. É mesmo, agora, Tejano, vou te pedir licença que eu vou chamar a uma entrevista que eu fiz com o Alisson Paulinelli, em dezembro do ano passado, isso tem seis meses aí, o nosso assunto no programa Milho Plus, foi a China aí, que estava aberta para a compra do milho brasileiro. Então, vamos assistir essa entrevista que eu tive o privilégio de fazer aqui no Agromais. Com muito prazer, Simone. É muito boa a conversa. O nosso ministério está agindo, o governo trabalhou, a China acertou, e a China agora vai comprar milho direto do Brasil, isso é muito bom. Eu estou muito entusiasmado com isso. Acho que esses 40 milhões são apenas iniciantes. A hora que ela experimentar o milho brasileiro, vê que é um milho novinho, com mais lisina, com mais triptofano, que é um milho colhido da hora, ela vai querer muito mais. Ela vai sair desses milhos que estão no mercado há três, quatro anos e que ela não gosta dele, como nós também não gostamos. É muito importante ver que o Brasil tem hoje uma posição ímpar com relação ao milho. Nós vamos ter que aumentar a nossa produção, o produtor já sabe disso, nós estamos fazendo um esforço conjunto, não só a Abramílio, mas as instituições produtoras de sementes, de genética, de tecnologia, a Embrapa, as universidades, todos sabem que o Brasil terá de ser o maior produtor de milho. E eu acho que nós vamos começar isso agora numa velocidade bastante grande. E a China é um grande parceiro comercial aqui do Brasil, quando a gente fala de proteína, mas o milho aí é uma janela muito boa que se abre para o nosso mercado, não é? É como eu disse, o milho do Brasil, quem experimenta não quer outro. Essa situação do Brasil produzir duas, três safras por ano, ela vai modificar muito o mercado internacional. Você vendeu um milho, eu diria do dia, colheu e vende, é uma coisa espetacular. Esse milho vai ser muito melhor. Quem vai escolher são os animais, porque eles vão produzir mais, os consumidores humanos vão querer muito mais, ter um milho muito mais gostoso. Isso aconteceu comigo lá no México. Eu fui lá conversar com o pessoal do México, porque eles queriam milho. E a Abramílio já vai fazer um esforço para ampliar a nossa área de venda. Quando eu cheguei lá, voltei a nossa Cocamar, desculpe, a Corambo, conseguiu botar lá umas mil milhões de toneladas no México. Me chamaram no ano seguinte, no mesmo encontro, olha, ministro, nós vamos querer agora comprar o milho brasileiro, não são nós que estamos escolhendo, são as vacas e os porcos e as galinhas. É um milho muito melhor do que esse que nós estamos comprando aqui. Sempre em defesa da produção, da produção agrícola brasileira no mundo afora, né, Tejom? Um embaixador. Nessa tua pesquisa, fica evidente o lado de talento do Alisson. É um cara de marketing ético. Um vendedor maravilhoso, um publicitário, aliás, os agrônomos brasileiros, eles têm um talento de comunicação fantástico, né? E o Alisson, um comunicador, ele encantava, ele chegava ao cérebro através do coração, né? O milho mais gostoso do mundo, o mais saboroso do mundo. Olha, é simplesmente fascinante. Esse Alisson, eu tive a sorte de conviver com ele. Um dos últimos encontros foi na Bolívia, estávamos juntos, lá na Bolívia, e lá ele falava de o que temos para aprender, o que temos para crescer, estudando cada microbioma brasileiro. E ele dizia, olha, somente na Amazônia, nós temos centenas de microbiomas para estudar. E ao estudarmos cada microbioma, nós vamos encontrar mais qualidade nutricional, mais sabor, mais produtividade e mais cadeias produtivas que hoje nós ainda ignoramos. Portanto, o Alisson era um homem com uma visão efetiva de vamos dobrar o agro de tamanho até 2032 e a inspiração de Alisson Paulinelli é simplesmente fascinante. Imagine só, seis biomas do Brasil, em cada bioma desse nós temos dezenas de segmentos de biomas para aprimorar, para pesquisar, para estudar. Alisson, um apaixonado, um ser do amor, porque quem ama aperfeiçoa e ele era um aperfeiçoador. Mas sabe, Simone, não vai nos abandonar nunca, ele não vai nos deixar, porque ele estará sempre aqui com a gente e nós nunca deixaremos Alisson Paulinelli, nós estaremos com ele em qualquer canto do universo em que ele possa estar. Alisson jamais nos deixará. Tá certo, Tejão. eu te agradeço por falar aí de toda essa trajetória de Alisson Paulinelli, desse grande legado que a gente vai levar ao longo de muitos e muitos, muitos anos. Tejão, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para ti. Obrigado, Simone. Viva Alisson!